O que Deus quer falar com Deus, né, Senhor? Então, somente, não negue o nome do Senhor. Quantas vezes ao lado de Jesus Ele passou a caminhar Admirado com os milagres que Ele operava Disse meu Senhor, jamais vou te negar Ele viu no mar a multiplicação Ele viu justiça, Ele viu perdão Ele viu doente curado ficar Ele viu o morto se levantar Mas no do estreito ficou o caminho E longe Jesus Ele avistou E perguntaram, você estava com Ele? E covardemente Ele o negou E ao som da voz do galo que cantava Dentro do peito o seu coração se desceceu Mas aquele homem que Ele negara Verdadeiramente era o vinho de Deus Venha o que me é Custo o que custar Passo mudas, passo provas Mas não vou negar Mas já pensei onde a minha cruz Mas sei que a maior foi a de Jesus Eu não vou negar Eu não vou negar Minha fé em Jesus Não vou negar Pode até ser grande a minha cruz Mas sei que a maior foi a de Jesus Vai sofrer, sofrer Jesus pela tua alma Entrega teu caminho na sua mãe ao Senhor Confia nele que o mais Ele vai fazer por ti Porque o nosso Deus é grande para fazer o negócio E o Senhor do mundo Aleluia Glória a Deus, aleluia Mas quando o estreito ficou o caminho De longe Jesus Ele amizou E perguntaram Você estava com Ele E covardemente Ele o negou E o som da voz Juntaram quem cantava Dentro do peito o seu coração se desceceu Mas aquele homem que Ele negara Verdadeiramente era o vinho de Deus Venha o que me é Custo o que custar Passo lutas, passo erros Mas não vou negar Pode até ser grande a minha cruz Mas sei que a maior foi a de Jesus Eu não vou negar Eu não vou negar Minha fé em Jesus Não vou negar Pode até ser grande a minha cruz Mas sei que a maior foi a de Jesus Eu não vou negar Eu não vou negar Minha fé em Jesus Não vou negar Pode até ser grande a minha cruz Mas sei que a maior foi a de Jesus Aleluia Glória a Deus A vida é que estão com carros Louros e cavalos Mas nós da história Fazemos peçado o nome do grande Do gostoso poderoso Do Senhor que fez os céus e a terra E está aqui para te abençoar Amém Glória a Deus Amém A última palavra vem do Senhor Muitas vezes alguém pode ter dito pra você Que pra tua vida não tem jeito Não tem solução Mas a última palavra é de Deus E a palavra do Senhor é pra te abençoar Para agir sobre o teu viver Para agir sobre o teu lar Sobre a tua família Ei, recebe desta manhã O teu milagre A providência de Deus está chegando na tua vida Receba aí o nome de Jesus Aleluia Quem disse que Deus não está olhando Pra sua frição Ele tá te vendo Quem disse que Ele não está ouvindo A sua oração Se engana Porque pra Deus Você é joia rara Você não é poeira Que caiu na estrada Não é só mais um na multidão Não, não Ele foi com Daniel Na cova dos leões Ele foi com o palestino E abriu as prisões Se engana Se engana Se engana Ele está contigo Para te abençoar O você Ele faz plantar a água da rocha Pra você beber Muitos assim vão dizer Quem te viu e quem te vê Quem viverá O que Deus irá fazer Quem viverá Teu milagre acontecerá O que Deus irá acontecer O que Deus irá acontecer Quem viverá A porta se abrir Quem viverá O teu inimigo se confundir Olha por quê Porque a última palavra é a de Deus A última palavra é a de Deus O que Deus diz E você já perdeu A última palavra é a de Deus Você é a última A última palavra é a arte de Deus E você já perdeu a última palavra é a arte de Deus A última palavra é a arte de Deus Ele já deixou ele aqui para te abençoar A gente já deixou ele aqui Essa é a minha chamada é a arte de Deus Quem me beberá, o que Deus irá fazer Quem me beberá, o teu milagre acontece Recebe o teu milagre Quem me beberá, a porta se abre Quem me beberá, o teu inimigo se confunde Olha o porquê Porque a última palavra é a arte de Deus A última palavra é a arte de Deus E Cristo diz que você já perdeu A última palavra é a arte de Deus Porque a última palavra é a arte de Deus A última palavra é a arte de Deus E o inimigo diz que você já perdeu A última palavra é a arte de Deus Porque a última palavra é a arte de Deus A última palavra é a arte de Deus E o inimigo diz que você já perdeu A última palavra é a arte de Deus 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 Obrigado. Obrigado.